Música Autoridades debateram o Fundo de Participação dos Municípios no Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, destacou a importância do FPM para quase 80% das prefeituras Zilkowski também defendeu mudanças no Imposto sobre Serviços, o ISS, para melhorar a situação financeira dos municípios Está ocorrendo a distorção que tem que ser assumida pelo Congresso, senhores deputados Porque isso tem que mudar entre os municípios, não adianta ter 50 bilhões de ISS Quando está aqui, 11 municípios do Brasil arrecadam 51% do total do ISS do Brasil É só mudar e colocar com o IPVA que tem que ser pago o ISS no local do tomador Os municípios realmente estão quebrados, essa é a verdade, os municípios estão falidos O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, reafirmou a dependência das prefeituras para com o FPM E demonstrou apoio ao Pacto Federativo Eu tenho defendido dois grandes pactos no Brasil, um pacto pela governança pública E outro pacto federativo que é necessário rediscutir a participação dos municípios e dos estados Visitamos 24 estados, conversamos com 40 mil gestores e algumas regiões do Nordeste, na Bahia, por exemplo Há uma dependência do FPE e do FPM de 40%, outros 60%, outros 70%, chega a ter 70% dependência dos municípios E a situação é dramática dos municípios que se não tiver a participação do FPM e do FPE, não tem como conviver E nós temos que discutir isso, antes que aconteça um tipo de rebelião em algumas regiões do Brasil Outros participantes, como o deputado João Maia, do PR do Rio Grande do Norte Unificaram o discurso em prol de mais autonomia financeira dos entes municipais Outros participantes, como o deputado João Maia, dostream